meus irmãos a paz em cristo eu quero partilhar com vocês um testemunho essa foto que vocês estão vendo nesse vídeo que está sendo postado ela é uma foto que foi tirada no dia 10 de julho de 2016 em uma adoração que era feita na paróquia Dom Bosco em Guarapuava como preparação para o cenáculo diocesano aqui em nossa diocese e enquanto nós adorávamos o senhor durante a noite que o senhor veio na forma eucarística até o nosso meio e foi colocado sobre o altar foi colocado um um refletor que jogava uma luz no senhor e projetou esta imagem na parede essa imagem que vocês estão vendo essa foto ela não é uma foto editada ela não tem edição nenhuma mas ela é uma foto que mostra o reflexo a sombra que de jesus eucarístico na parede chamou muita atenção de todos que estavam aquela noite nessa vigília ou seja se vê claramente na na sombra de cristo eucarístico a forma de um coração porque nós adoramos o coração de jesus isso me faz lembrar o milagre eucarístico de lanciano quando aqueles cientistas que estudaram o tecido da o tecido de carne do milagre eucarístico de lanciano eles diziam que é um tecido do miocárdio do coração humano então nós quando estamos adorando o senhor nós estamos adorando o coração de jesus e esse é um sinal maravilhoso que deus deixou para nós então através desse sinal que eu quero porque na palavra de deus diz assim publicar em toda a terra as maravilhas do senhor essa é uma maravilha que o senhor fez aos nossos olhos então nós mas com isso também o senhor está dizendo para nós que é preciso nós que nós possamos adorá-lo mais na eucaristia que possamos adorá-lo mais na eucaristia os nossos olhos não precisam ver ao senhor ainda nessa terra não temos essa capacidade de ver com nossos olhos o senhor mas o senhor deixa para nós vários sinais de que é preciso de que é preciso nós estarmos adorando esse deus maravilhoso que nos ama que nos perdoa que nos acolhe e que nos quer no caminho do céu meus irmãos busquemos cristo eucarístico busquemos adorá-lo busquemos comungá-lo e que deus abençoe você que a graça de deus esteja no seu coração a paz de jesus e que a graça de deus esteja no seu coração a paz de deus esteja no seu coração a paz 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 deus esteja no seu coração A CIDADE NO BRASIL